Pra que chorar A questão é só de dor Quem não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que sofrer Se aceita um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se aceita um novo amor Cada novo amanhecer É muito louco Quando você não pode ter